Com iniciativa do Ministério da Economia, Governos Estaduais e do SEBRAE, o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade foi apresentado na sede da FEComércio em São Paulo. Oportunidades de melhoria no ambiente de negócios nos municípios brasileiros. Vem para simplificar, esclarecer a nova lei de liberdade econômica, facilitar a abertura de negócios. Esse é um programa grande que começa agora e segue pelos próximos três anos para facilitar a vida dos brasileiros. Muitos que precisam de emprego e muitos que na ausência do emprego estão começando a empreender e nós vamos ajudar. O SEBRAE vai estar presente, o SEBRAE já está presente hoje em todo o estado de São Paulo para ajudar essas pessoas. Quem vai gerar os empregos que o Brasil e que o estado de São Paulo precisa são as pequenas, as microempresas. O intuito é mobilizar governos locais e representantes do setor produtivo em busca de aprovação de políticas públicas para facilitar a vida de quem produz e gera emprego e renda. Ouvir empresários e gestores públicos faz parte do programa, que visa saber quais reivindicações eles têm para a melhoria na economia. O grande diferencial eu diria que é esse, é primeiro acreditar nas pessoas. Ele primeiro fala para o brasileiro, você pode, não espere dizer aos outros assim, estou esperando uma licença ou um alvará. Hoje, por exemplo, você vai abrir uma empresa, se você for esperar os bombeiros te dar o alvará dos bombeiros, você não abre. Se você for o fiscal do trabalho, você não abre. Se você for o sanitário, você não abre. Não, hoje você abre, abre a empresa, nós estamos trabalhando no simples trabalhista, que a fiscalização não pode ser a primeira punitiva, ela tem que ser orientadora. São coisas realmente que são tão óbvias e simples que a sociedade vai demorar um pouquinho a se acostumar, a perder esse receito de que nada pode e que tudo pode e é o que o governo está propondo a gente ser mais ousado. Empreender através da colaboração do governo com políticas públicas que serão implantadas. Cada prefeito recebe uma cartilha com informações que facilitarão a vida de quem empreende. Ela contém várias sugestões muito pragmáticas, inclusive com os QR Codes aqui, sobre onde o prefeito consegue informações sobre isso. Como agilizar o Código de Obras, como facilitar a abertura de empresas simples de crédito, como facilitar o licenciamento ambiental responsável, sem gerar riscos ambientais, mas facilitando a abertura de empresas, como apoiar a pequena empresa para que ela prospere. São várias medidas muito pragmáticas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto